O velho ditado popular diz que você é o que você come. Será que isso vale para os dentes? Tudo que a gente come interfere diretamente nos nossos dentes. Ou pode manchar, ou pode clarear, ou alguns podem até prejudicar nossos dentes. Sabendo que a alimentação tem reflexo direto sobre a saúde dos dentes, vamos entender quais são os alimentos tidos como os vilões do bem-estar bucal. Os vilões. Vamos começar com as bebidas. Refrigerante é muito rico em açúcar. Quando a gente consome, a gente não escovar o dente, automaticamente já pode vir a bactéria e trazer a cárie. O vinho tinto, por conta do conservante, ele traz o manchamento do dente. Já o álcool, ele é muito ácido, né? Então ele corrói o dente, trazendo sensibilidade, entre outras coisas. Já o café, ele deixa o sorriso amarelado. Muita gente relata, quando bebe muito café, sempre fica com aquele sorriso amarelo. Alguns chás também podem manchar os nossos dentes e deixá-los escurecidos. A gente tem as frutas secas e as frutas cítricas. As frutas cítricas são ricas em açúcar, que entram na parte igual ao refrigerante. Vai proliferar a bactéria, trazendo maior risco de cárie. Já as frutas ácidas, o próprio nome diz, já traz muita acidez. Corroendo o dente e muita gente relata muita sensibilidade. Qual que seriam essas frutas? Laranja, limão, abacaxi. A gente também tem as guloseimas, que seriam as balas, que são ricas em açúcar também, que a bactéria adora, a cárie ali, olha, adora. A gente tem as coisas em conserva, pepino em conserva, ovo de codorna em conserva. Também é muito ácido, por conta do vinagre, fica ali dentro daquele vidro por muitos meses, trazendo corrosão aos nossos dentes. As massas, que são ricas em carboidratos, que quando a gente ingere, o nosso corpo automaticamente transforma em açúcar, trazendo alguns malefícios para o nosso corpo e automaticamente para o nosso dente. Que seriam ricos em amido, que seria a batata, o pão e o macarrão. A doutora Karina Buzanello também explica quais são os alimentos parceiros, amigos da saúde dos dentes. Já os mocinhos da história, o que seria? As frutas, que entra o morango, que ele pode clarear os dentes, é rico em vitamina, tira manchas do dente e a gente também tem a pera e a maçã, que ela vai atuar como um detergente. A gente vai comer, vai aumentar o fluxo salivar, limpando todos os nossos dentes. Os laticínios, o leite é rico em cálcio, já o iorgute é rico em proteína e cálcio. Já o queijo, ele tem uma propriedade que se chama caseína, que ele reconstrói, ele ajuda a reconstruir o esmalte. Então, é excelente. Temos os vegetais, raízes e folha. O espinafre é rico em fibra. Já o pepino e a cenoura, seria como a pera e a maçã, que é rica naquela limpeza. Ela vai vir fazendo uma varredura e vai limpar todos os nossos dentes como um detergente. Temos as castanhas e as sementes. A castanha, que seria a castanha do Pará, que ela libera aquele olhinho, ela é bem oleosa. Então, ela vai fazer uma barreira protetora entre o dente e a bactéria. Ela vai fazer uma película que vai proteger o nosso dente contra qualquer bactéria. Então, sempre é bom ingerir. Até os nutricionistas sempre falam que a gente é para ingerir de duas a três castanhas ao dia. Seria mais ou menos isso. Temos as sementes, que seriam a linhaça, que é rica em ômega 3. A gente tem o salmão, que é um dos melhores alimentos hoje para os nossos dentes, para a nossa saúde bucal. Ele é rico em cálcio e vitamina D, deixando os nossos dentes mais fortes. Se sua alimentação for baseada em alimentos tidos como vilões da saúde bucal, entenda quais os problemas que poderá enfrentar. Então, tudo que a gente consome, que seriam esses vilões, se a gente consumir, ter um alto consumo dele, ele pode trazer várias doenças. Uma delas, principalmente, é a cárie. É a que mais se fala. Por quê? Se a gente consumir muita massa, muito refrigerante, tudo que contém muito açúcar, a bactéria vai ali muito em cima. Então, a gente tem que evitar essas coisas. Agora, para consumir os alimentos que para os dentes podem ser vilões, mas são bem apetitosos ao paladar, é preciso focar em uma boa higiene bucal. A gente pode comer qualquer tipo de alimento, qualquer coisa, tanto sendo vilão ou mocinho. Só que a gente tem que ter a consciência e a moderação. A gente pode, sim, comer um doce, uma bala, comer o carboidrato, que seria as massas. A gente pode tudo. Só que tem que ter a consciência de que eu comi, eu automaticamente tenho que ir lá escovar o dente, passar o fio dental, fazer a higiene certinho. Porque se a gente cuidar da higiene, esses vilões que a gente está falando hoje, eles não se tornam vilões. Eles só se tornam vilões a partir do momento que a gente ingere esse alimento e a gente não higieniza a nossa cavidade bucal depois. Tchau. Obrigado.